Música Você ouve e gosta Horizonte FM Isso aí, agora a gente bate aquele papo bem legal Com o Diego e também com o Thiago Eles que serão os primeiros a se apresentarem Então logo mais no palco ali do Vila E é claro, animando a galera sempre, né? Com certeza, vamos quebrar tudo aqui em palmas, né, Diagão? Quebradeiro hoje, hein? O show vai ser top A gente está muito feliz de estar aqui com o nosso parceiro Tato Ricardo, Márcio Rocha e Marcelo O pessoal lá de Curitiba vão Esquentar o povo aqui nesse friozinho gostoso Vocês têm, assim, já para adiantar para a gente Qual que será a primeira música tocada lá no palco? Jeito carinhoso, né, parceiro? Vamos começar de um jeito carinhoso Quem que escolhe o repertório da dupla? A história é meia na hora, né, Diagão? Tudo de improviso? Um pouquinho É, então fala para nós também como que surgiu essa parceria Das três duplas vindo para Palmas no mesmo dia Animais e Festival Sertanejo Vocês já se conheciam de algum lugar? Vocês já se apresentaram juntos? Ou é a primeira vez? Sim, a gente já se conhece de Curitiba Já é uma amizade antiga com os meninos Toca nas baladas, nas boates de Curitiba E a parceria é velha já É... Eles comentaram comigo antes que Essas duplas surgiram em faculdade Isso é verdade? Eles são os meninos estudados Os meninos modernos demais Mas nós não, né, parceiro Nós é capiarzão mesmo Fala para nós qual que é o estilo das músicas que vocês tocam mais nos shows que vocês fazem Então, aqui as três duplas têm características diferentes, né Nossa característica é um pouco mais... Faz um universitário, mas também rola um pouco de música gaúcha Coloca um modão Mas os meninos também aqui... Os três shows são excelentes Quantos anos de carreira você já tem? Seis anos, né? A luta Adicionalmente Mas, tipo, a gente já... Desde criança que já... Já tocava em banda show, assim, do Cabo Acordeon, sabe? O Thiago também vem de outras bandas, sabe? Mas, tipo, nós dois, assim, são seis anos Galera aí, pode ver que eu tô até de shorts aqui Porque não tá fazendo aquele frio que imaginava, né Que, poxa, tá calor e a galera ali tá chegando Então, nós vamos mandar ver É o seguinte, o nosso sucesso A gente tem uma música que o Henrique Diego também gravou Que é a música de composição de Márcio Rocha e Marcelo Que é a Bate-Bate, todo mundo conhece Vamos fazer hoje também Dá pra fazer um pedacinho aí, ó E é nesse ritmo que, logo mais, as duplas estarão se apresentando ali no palco do Vila E, é claro, essa super parceria Fala pra gente, então, um pouquinho Quem é que compõe as músicas que vocês estarão tocando logo mais ali no palco? Sim, a gente, primeiramente, um abraço a Horizonte FM e a todos os ouvintes As composições a gente faz sempre, às vezes sozinho, às vezes junto Mas a maioria é minha e do meu parceiro Tem mais um outro parceiro que faz com a gente Que é um grande compositor Que tem música, inclusive, com a Paula Fernandes, agora gravou Então, a gente faz sempre, mas a maioria é minha e do meu irmão mesmo Então, hoje a gente vai tocar, além das composições nossas Vamos fazer o sucesso que tá na boca da galera, né? Essa música que vocês acabaram de cantar aqui pra mim Bate-Bate-Bate, é um lançamento? Não, não, essa música é uma composição nossa que tá na boca da galera Na verdade, não é pela gravação nossa, a gente tem no nosso CD Mas ela virou um sucesso, assim, pelo Henrique Diego Que na época pegou, já faz, o que, uns três anos, mais ou menos Então, ela virou um hit da galera na noite Mas não é o nosso novo sucesso Ainda estamos em estúdio, fazendo O Batman, o Encoxa, que tá na boca da galera também, né? Acho que vocês é a dupla que mais tem anos de lutas e conquistas, né? Mais de 15 anos, isso? Temos, temos 16 anos já de carreira Eu e meu irmão, graças a Deus Porque a gente é irmão, senão a gente não tava junto, né? Vocês são irmãos Isso Ah, tá explicado, então 16 anos de carreira, já explico, porque as barbas estão brancas Não sou eu não, eu... O artista é o Simão da galera Não é o Marcelo, é o Simão da galera Na verdade, é porque a galera conhece mais, principalmente meus grandes amigos que vão tocar com a gente daqui a pouco É o Tato e Ricardo, que são nossos irmãos de coração mesmo E agradecemos eles também Porque foi eles que trouxeram a gente pra cá Conhecer almas que a gente não conhecia Se surpreender com o clima daqui, né? Não, e muito gostoso O calor A gente é pra tá frio O tempo tá bom A galera já tá... A casa já tá praticamente lotada E hoje vai ser show Eu vou... Hoje eu vou cair na noite É isso aí, então Faz aquele agradecimento bem especial a toda a galera que tá comparecendo Tá chegando pra fazer a festa É claro, né? Então, aproveitando esse clima gostoso de Palmas Hoje, então, bem quentinho, né? Pra esquentar muito mais a casa Beijão pra toda a galera Que Palmas, que curte também a Horizonte FM Marcio Rocha e Marcelo Beijão aí Espero estar aqui várias vezes aí Junto com os meus parceiros Tato e Ricardo Chega, vai chegar, vai chegar Chega aqui Chega aqui Essa propaganda nossa não vai dar caixa não, velho Não vai dar caixa Não, não precisa não Mentira, somos fãs de escala e condicional Eles sabem, né, cara? Olha, são todos paranaenses Marcando presença a todos os amigos Então, são três duplas Ou melhor, é, três duplas, né? São três duplas Se apresentando aqui no palco do Vila Hoje São todos paranaenses Todos amigos Todos que se conheceram já há muito tempo Estão na luta, na carreira É isso aí, dando sequência por aqui Tato e Ricardo Eles que também vão animar logo mais, então, ali no palco do Vila Fica tocando muitos shows Muitos lançamentos também E, é claro, vão falar pra gente uma história muito bonita de como surgiu a dupla Começar aqui pelo Ricardo, então Ele que vai falar pra mim Que diz que tem uma história muito legal Muito bonito Na verdade, é assim Bonito é o modo de dizer A gente saiu do interior do Paraná e eu saiu de Guarapuava Frio igual aqui, até mais, às vezes Meu parceiro saiu de Arapongas, perto de Londrina E a gente foi se conhecendo na faculdade em Guarapuava Em Curitiba, perdão E não desenvolvia muito a faculdade pros dois E esse não desenvolvimento da faculdade Acabou que os dois começaram a tocar violão no bar E aí, por uma mentira pras meninas E pra poder entrar de graça nas baladas A gente montou uma dupla, assim E, inclusive, a gente via nossos parceiros Marsocha e Marcelo tocando Acabamos fazendo amizade com eles Eles não lembram muito Muita gente que você conhece na noite Mas acabou até servindo de inspiração, assim A gente queria estar no palco Procuramos, corremos atrás do sertanejo Que já é uma música de raiz Que a gente escutava desde criança Por morar no interior E acabou que a mentira virou verdade A gente entrou pro Uds no final de 2010 E, desde então, assim Carreira nossa, pode-se dizer, sólida E a gente, hoje, se diz cantor sertanejo Com orgulho e defende a causa A informação que eu tenho É que o Ricardo, ele começou, então A faculdade de engenharia mecânica E que ele não concluiu a faculdade E que os dois não concluíram a faculdade E que ingressaram nessa carreira de cantor No sertanejo E, é claro, então, o Tato também vai falar pra mim Quantos CDs a dupla já tem Ao longo desses seis anos tocando Quatro anos profissionalmente Cinco, né? Vai falar pra gente Quanto CD você já tem gravados? A gente finalizou o primeiro projeto agora de CD No final do ano passado, né, parceiro? No final do ano passado foi o primeiro CD Principal sucesso do CD? Sem freio Fala pra mim, então Como é que surgiu essa parceria De vocês virem parar aqui em Palmas Aqui no sudoeste do Paraná A gente veio parar graças ao nosso grande amigo Tiago Rodrigo A gente conheceu em Pato Branco A gente foi fazer alguns shows por lá E acabamos fazendo amizade com ele Ele trabalhava numa outra casa lá Sempre conversando na internet Facebook Essas coisas tudo E ele surgiu essa oportunidade E falou que ia ter um rodeio A gente crioulo, né? É Aí Então se eu tinha interesse De vir pra Palmas Falei, tem certeza Pode chamar mais duas duplas Esse projeto de três duplas Aí chamamos os amigos mais próximos nossos E viemos parar aqui nesse calor hoje Amigos mais próximos Mas com qualidade musical Não chamamos qualquer um Chamamos selecionado a dedo ali os sapatos São bons, são bons Então todos amigos? É, a gente na frente da câmera É tudo amigo, né? Isso aí, então pra finalizar Ricardo, então da dupla Tato E Ricardo vai mandar um beijo bem especial Pra galera De Palmas Marcando presença por aqui E vai falar pra gente, então Se futuramente ainda rola Uma presença por aqui Marcando presença, então, em Palmas Rola sim Queria mandar um beijo pra galera Que tá chegando na casa Galera que tá por vir ainda E queria agradecer especialmente Nosso amigo Thiago Rodrigo Que fez a ponte pra gente vir pra cá O Eric Do Lotus Lounge Bar E agradecer a meninada de agronomia Nossas amigas Que a gente conheceu em Pato Branco E hoje estamos aqui em peso No primeiro camarote ali Tá lotado de mulher E foi nós que trouxemos, cara Isso aí é lindo demais Obrigado a todo mundo E acessa lá Tato e Ricardo .com.br Tato e Ricardo .com.br Tem muita coisa legal Tem música Vídeo E tem o ensaio sensual Do meu parceiro Só de sunga vermelha Coisa linda, cara Obrigado a todo mundo Valeu Você ouve e gosta Horizonte FM E me que você ouve e é n großer